Nesse vídeo você vai aprender como pagar boletos com o STT. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. A primeira coisa que você vai fazer é copiar o código de barras. Então você vem aqui, copia, olha, tem um boleto aqui de teste pra mostrar pra vocês. Copia o código de barras, vai na Brasil Bitcoin, vai clicar aqui em ver tudo, pagar boleto e vai colar o código de barras aqui. Clica em continuar e aí ele já mostra, olha, o meu nome, o nome do banco, tudo bonitinho aqui. O vencimento desse boleto. Eu vou selecionar a moeda, nesse caso aqui é o boleto no valor de R$21. Então eu tenho como pagar esse boleto com outras criptos também, se eu quiser. Nesse caso na minha conta só tem o STT, Bitcoin e se eu não me engano tem Matic também. Ele já mostra a quantidade de moedas que eu tenho aqui. Eu vou pagar com o STT esse boleto, então eu vou deixar selecionado o STT. Você pode pagar com qualquer cripto que tem na Brasil Bitcoin, isso é muito legal. Vou selecionar a data de pagamento, se eu quiser colocar uma observação também eu posso colocar. E vou clicar aqui em pagar. Vou digitar o meu PIN. E aqui, olha, pagamento agendado. O boleto no valor de R$21 foi agendado para o dia 25 de 3 de 2024. Então, que é a data do vencimento do boleto, no dia 25 de 3 vai ser realizado esse pagamento. Então é só clicar aqui em continuar e já era, está pronto. E aí, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai descontar aqui do meu saldo em cripto, olha, eu tinha R$30 em um STT. Ele vai descontar esses R$21 e vai realizar o pagamento. Então, basicamente, é isso. É muito simples. E aqui na Brasil Bitcoin tem mais de 40 moedas. Então, se você tiver saldo em qualquer uma delas, você pode realizar o pagamento de boletos aqui na Brasil Bitcoin. Detalhe muito importante é que essa opção só vai aparecer no seu aplicativo se você fizer a verificação básica de documentos. Se você não fizer o KYC básico, você não consegue fazer o pagamento de boletos utilizando o cripto. Então, é só concluir o KYC básico e já era. Você já consegue fazer o pagamento de boletos na Brasil Bitcoin. Essa é uma funcionalidade muito legal. Eu gosto muito dela. E se você ainda não tem conta na Brasil Bitcoin, o link para abrir sua conta vai estar aí no comentário fixado. É a corretora brasileira, a corretora nacional que eu estou utilizando nesse momento.